A Paz Haja Paz desde o céu Haja Paz sobre o fogo de Deus Ainda que os montes se movam de lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo pareça falhar Os viens vão a Cristo seguir Haja Paz desde o céu Haja Paz sobre o fogo de Deus E a fortaleza que não se abalará Jesus veio em nós construir Em Deus a crença atuada está Aguardando o glorioso dormir Haja Paz desde o céu Haja Paz sobre o fogo de Deus E a fortaleza que não se abençoe Haja Paz Obrigado.